Tudo bem? Estamos nós aqui do canal TV Resistência Contemporânea acompanhando o maior líder popular da República Brasileira Luiz Inácio Lula da Silva a uma visita à capital federal Lula vai passar a semana inteira conversando com políticos com autoridades, com embaixadores Qual a preocupação principal? Exatamente, com o povo brasileiro povo que Lula nunca esqueceu povo que Lula tratou como ser humano como pessoa importante Lula sempre fez questão de tratar o povo simples pobre com humanidade Lula está lá em Brasília pensando em você trabalhadora e trabalhador desse imenso país foi lá incentivar a galera da oposição a lutar por um auxílio emergencial de 600 reais até o fim da pandemia e não essa merreca de 150, 250 reais que não paga o gás e a comida de uma semana de dois, três dias Lula está em Brasília também para conversar com embaixadores principalmente da China e da Rússia o da China, o Biden deve ter atrapalhado porque parece que não vai dar certo mas vai conversar, Lula vai conversar com o embaixador da Rússia para falar da Sputnik V vacinas para o povo brasileiro nós precisamos de vacina de auxílio emergencial para não morrer de fome tem que ser urgente de 600 reais e de vacina para a gente poder trabalhar para a gente poder estudar é isso que o Lula está fazendo lá Gilbert, você quer dizer que ele não está lá por causa das eleições do ano que vem? é claro que as consequências mais naturais e ali imediatas dessas conversas todas é claro gente a gente não vai esconder isso aqui são as eleições de 2022 eleições importantíssimas vai ser uma terceira guerra mundial como o pessoal gosta de falar se Bolsonaro não cair agora que seria o ideal porque o país não aguenta mais esse sujeito vai ser Lula e Bolsonaro lá na disputa por isso o Lula está conversando conversou com Freixo conversou com Molon e conversou com o senador revelação da República Brasileira o Contarato o senador olha aqui Lula convida senador Contarato do Espírito Santo para se filiar no PT o PT pode engordar a bancada de senadores com a filiação de Fabiano Contarato do Espírito Santo o ex-presidente Lula se encontrou nesta terça-feira com o parlamentar Capixaba e oficializou o convite para ele se filiar no PT abre aspas conversamos sobre o Brasil e o Espírito Santo escreveu Lula em seu perfil no Twitter na pauta a defesa do auxílio emergencial e o convite oficial para que o senador se some aos quadros do Partido dos Trabalhadores o PT revelou o ex-presidente além de zelar de assuntos da pandemia como vacina e auxílio emergencial Lula está em Brasília também para cuidar de seu palanque em 2022 o ex-presidente já falou com Marcelo Freixo do PSOL do Rio de Janeiro Alessandro Molon do PSB do Rio de Janeiro Roberto Requião do MDB do Paraná e agora Contarato o petista articula um amplo arco de alianças para a disputa presidencial do ano que vem o Partido dos Trabalhadores tem seis senadores na atual legislatura então é isso aí escreva teu comentário que é importante para esse vídeo para o canal e para o debate político se inscreva torne-se membro se quiser e puder até o próximo vídeo Tchau